Vamos testar essa furadeira, tá certo gente? Essa furadeira está funcionando, mas está fraca. Furadeira fraca. Já andei limpando aqui o induzido, tá certo? O coletor, beleza? Primeiramente tem que limpar bem limpinho, não é? Para poder testar, certo gente? Passar uma lixinha primeiro. O cabelo induzido, certo? Para poder testar. O induzido tem que medir as plaquinhas aqui, né? Uma tem que ser igual a outra, não pode oscilar e não pode estar alta. Mas para isso vocês tem que limpar primeiro o induzido para testar, né? Eu vou testar no local aqui para vocês verem. Não vou nem desmontar. Ela está com a hélice, né? Com a hélice quebrada. Primeira coisa que deve fazer é limpar. Tirar toda a água. O carvão, né? O carvão que está na peça. Beleza? Então nós vamos testar aqui para vocês verem. No local. Sem desmontar. E aí eu vou fazendo para vocês. Vocês vão vendo aí nos outros vídeos. Por etapa, certo? Primeiro eu vou ensinar vocês a testar o induzido e o campo para ver se está bom. Ou se está relativamente bom, não é? Porque vai testar mesmo depois dela estar montada e pronta. Beleza? Ela está fraca. Obrigado? Conheça o pulo do Marcão. Marcos Mestre e o pulo do Marcão. Conheça. E conhece o Campi, Campi, Campi na construção. É o canal da Maria, né? Gente, então aqui nós temos a entrada. Vou limpar bem limpinho para poder dar contato, né gente? Eu já andei testando, certo? Essa furadeira acabou de chegar agora há pouquinho. Eu já fiz um teste preliminar, né? Olha, estou limpando aqui, gente. O terminal, tá vendo? Os terminais de entrada da bobina do campo. O campo magnético, certo? Estou limpando para poder testar. Você vai usar um multímetro. Um Roms, né? Que testa a resistência. Para poder estar testando isso aqui. Certo, gente? Teste de continuidade não dá certo. Porque você precisa saber a... O valor, né? Você precisa saber o valor que está para poder... Chegar à definição. Tá certo? Então nós vamos testar aqui o campo somente. Eu vou para vocês daqui a pouquinho. Mais tarde estarei fazendo uma live para mostrar a todos vocês que estão no comentário com o Marcos Mestre. Se você estiver no Marcos Mestre 3 e conserto, vai lá para o Pulo do Marcão. Conheça o Pulo do Marcão, beleza? O Marcos Mestre tem 14 canais. Certo? Tem o Solive. Marcos Mestre hoje, Solive. Tem o 2. Marcos Mestre é o mundo. Tem o 3. Mestre Marcos em um minuto. Tem o 4. Ficará o legado. Tem o 7. Marcos Mestre telhado. Tem o 5. Mestre da impermeabilização. Certo? Temos 14 canais. Tem o 14. Que é Marcos Mestre 14 rango. Ó. Já limpei tudinho. Certo, gente? Agora nós vamos testar. Agora eu quero mostrar para vocês. Então. Aqui é uma entrada. Aqui é uma entrada. É uma saída. Uma entrada e uma saída. Certo? São 4 pontos. 2 pontos. Entra num... Num complexo do enrolamento. Ao fazer o magnetismo. Do outro lado também tem esse mesmo campo. Separado. Cada um separado um do outro. Certo? Então nós temos que ter o quê? Temos que medir daqui a aqui. Ter a mesma resistência nesse campo. E o outro campo que está embaixo. Também tem que ter a mesma resistência que esse aqui. Certo? Aí se ele tiver a mesma resistência. Aí está bom. Se ele variar. Ficar oscilando e não parar também. Está queimado. Se ele tiver diferente. Esse campo do outro. Está queimado. É muito fácil de vocês testar. Vamos aprender agora com Marcos Mestre. Certo? Aqui. É o induzido. Certo, gente? Aqui é o induzido. Concorda comigo? Aqui é o induzido. Aqui é o induzido. Aqui é o campo coletor. Está certo? Então nós temos as plaquinhas aqui. Como vocês podem ver, é muito fácil de testar, gente. Muito fácil. Vocês vão testar daqui a aqui. Daqui a aqui. Daqui a aqui. De dois em dois, certo? De duas em duas. Aí o que acontece? Ela vai ter que dar a resistência de um para o outro. De um para o outro. De um para o outro. Tem que dar tudo igualzinho. Certo? Beleza? Outra coisa. Aqui não pode estar arrebentado aqui. Comido muito aqui. Queimado. Se ele tiver muito queimado aqui. O carvão na hora de passar aqui ele vai arrebentar. Certo? E vai se gastar muito fácil e vai queimar. Tá? Então esse aqui tem que estar bem bonitinho. Certo? Não pode estar faltando peça aqui. Não pode. Se estiver faltando também já está impurto. Já está estragado. Beleza? Então vamos aqui testar. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pôr o aparelho aqui. Esses meter, né? Esses testes, multitestes, né? Que são... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Obrigado. Obrigado a vocês. Conheça o pulo do macão. E conheça todas as pessoas que estão no comentário com nós. Logo mais. Mais tarde eu estarei mostrando aqueles e aquelas que estão com nós. nos canais, no canal Marcos Messias. Beleza? Aqui dá para vocês verem legal. Bom. Aqui eu pus em 200 micro-ondas. Certo? Vocês podem ver que está... Deixa eu mostrar para vocês. Conforme vocês vão testar sem problemas. Certo, gente? Sem problema nenhum. Muito fácil. Bom. Vou acender a luzinha aqui para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver aqui. Aí. Ó. Aí. Um pouquinho. Deixa eu arrumar uma posição bem legal para vocês verem, né? Beleza? Então vocês vão fazer o que, ó. Ó. Vocês vão testar. Plaquinha com plaquinha, certo? Ó. 1.5. Para aqui. 1.5. Está vendo, gente? Tem que dar tudo igual. Aí vocês vão virando. Marca ela, né? Para vocês não pular. Porque não pode pular plaquinha. Vocês têm que testar todas. Porque uma pode estar queimada. E se tiver uma queimada... Ó. Está vendo? Ó. Muito fácil. É muito fácil. Ó. Testando outro paizinho. Um par de cada vez, ó. Ó. Beleza? Vamos dar uma viradinha nele aqui, ó. Aí. Deixa eu acender a luzinha aqui. Para vocês poderem ver. Ó. Beleza? Vamos partir para a outra. Beleza? Vamos dar uma rodadinha nele aqui, ó. Testar a outra. Beleza? Vamos testar a outra. Beleza? Então, ele tem que estar todas igualzinhas. Se ele estiver oscilando. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma aqui que está oscilando. Eu tenho esse induzido velho aqui. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo, gente? Esse aqui está queimado. Esse não para. Ele fica oscilando. Tá vendo? Está muito alto. Não para. Ele é muito alto e não para. Ele dá muita resistência e não para. Ele fica oscilando. Ele tem que parar 1.2, 1.5, 1.8. Dependendo do induzido. Certo? Para tudo baixinho. Não pode parar em 60, 50. Muito alto. Porque aí ele está queimado. Bom. Agora. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Ó. Mostrar o campo. Certo? Então vamos pegar o lado de baixo lá. Ó. 2.4. Certo, gente? Deixa eu variar aqui para vocês verem. Ó. Isso é só o teste. Ó. 2.4. Está vendo, gente? Agora eu vou testar a parte de cima aqui. Ó. Certo, gente? Vou acender aqui para vocês verem melhor. Ó. 2.4. Lá embaixo também, que é outro enrolamento. Cada um é um, né? Ó. Beleza? Então é isso aí. Para testar, você tem que testar o campo e o induzido. Certo? Vou mostrar aqui agora. Obrigado, Deus, seu sim. Gostei, 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 gostei. Beleza? Aqui é só para você aprender a testar. Mas eu vou fazer essa máquina todinha. E vou mostrando para vocês em outros vídeos. Beleza? O que que tem o problema maior aqui? É isso aqui, ó. Está quebrado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa... Essa hélice aqui, ó. 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 Quebrada, está vendo, gente? Esse é o problema dessa furadeira. Aqui eu tenho uma já para trocar, ó. Vamos ver se vai dar...